Colabore com ele! Em sétimo lugar, eu gosto desse negócio aqui, eu gosto disso aqui. Então se levantou e seguiu a Elias, sexto, seguiu uma visão, sétimo, e o servia, submissão. Querido, servir não é apenas obedecer ordens, submissão não é apenas obedecer ordens, melhor colocando, submissão não é você obedecer cegamente ao seu líder, é servi-lo com alegria. Meu pastor, meu saudoso pastor, ele saia de férias porque eu levava ele. No início, meu pai tinha uma casa, eu tenho até hoje em Araruama, região dos lagos do Rio de Janeiro, então eu via na agenda, entre janeiro e fevereiro, que a casa não estava ocupada, e pedia meu pai, uns dias, para levar meu sogro e minha sogra. Era o que eu podia. Dirigi para o meu sogro muitas vezes, e ele gostava de andar comigo. E ele ficava irritado com os outros motoristas que o guiavam por muitas vezes, porque eu andava ligeiro e ele gostava. Eu carreguei meu sogro para muitos lugares, no carro, eu gostava de fazer isso. Eu fazia o máximo, para em qualquer lugar que eu parasse, ele não tirava dinheiro do bolso, nem para pagar cafezinho. Eu não deixava. E a situação econômica dele era melhor do que a minha, umas cinco vezes no mínimo. Mas eu não deixava. Aí Deus foi me abençoando. E aí, eu levava o meu mentor, levei ele para os Estados Unidos, entrei nos parques da Disney, tem um elevador maluco num parque daquele. Falei, chefia, vamos andar naquele elevador lá. Um elevador que vai levando, vai subindo e vai abrindo as portas. Aqui eu não sei o que andar, aqui eu não sei o que. Quando chega no último andar, a porta abre, parece que tu vai cair. E aí ele despenca. Eita, que trem doido é esse? Aí lá na Disney, eu levei ele num trem que não tem maquinista. Lá num daqueles parques em que o trem anda. Que trem doido, rapaz. Onde é que está o maquinista, rapaz? E depois que Deus me abençoou, no sentido financeiro, o mesmo lugar que eu comprava meus termos, eu comprava para ele. Eu andava de carro importado, porque eu tinha um ministério independente, por venda de livros, de DVDs. Não tinha salário da igreja, porque depois de cinco anos eu abdiquei do salário. Falei para ele dar para outro. Falei, você não precisa mais pagar salário. Eu ganhava cinco salários mínimos, quando eu abri mão do salário da igreja naquela época. E eu andava num carro bom, e via meu sogro andando num carro bom, mas não era tão bom quanto o meu. E aí no aniversário dele, eu ensinei o povo, o que está em Gálatas 6.6. Aquele que é ministrado pela palavra, deve dividir os seus bens com aquele que o ministra. Está na Bíblia, viu irmão? Está na Bíblia. Aí eu disse para a igreja isso. E naquela época, a igreja deu um pageiro full, zero quilômetro. Um carro de 180 mil reais. E eu participei com a minha oferta para aquele ato. Eu sempre tive o prazer de servi-lo. Eu sempre tive o prazer. Prazer de comprar um terno para ele. Prazer de levar ele para os locais que eu passeava. Prazer de saber que pela primeira vez ele entrou em um hotel cinco estrelas, porque eu estava pagando. Prazer de levar ele em melhores restaurantes, porque eu levava e estava pagando. Porque eu estava honrando aquele homem que era uma autoridade sobre a minha vida. Já pagou um pastel para o teu pastor, meu irmão? Meu pastor é rico. Meu pastor tem grana. Meu irmão, nem tudo na vida é dinheiro. Meu pastor ganhava muito mais do que eu. Meu pastor ganhava muito mais do que eu durante muito tempo. Mas eu tinha prazer de honrá-lo. De servi-lo. Você serve o seu pastor? Moço. Meu filho, está aqui o Silas, foi para um seminário nos Estados Unidos. Eu gostei. Aula prática. Aula prática dos alunos do seminário é que eles ficam servindo a um pastor em uma igreja. Mas servindo como? Espero o pastor e a esposa dele chegarem no estacionamento da igreja para abrir a porta para a mulher do pastor. Providencie a água que o pastor vai beber. E passe o lenço em volta do copo para que não tenha marcas de dedos. E água fresca. Pegue o pastor quando estiver descendo o púlpito. Um seminário americano. A gente fala tanto da América. Tem dor de cotovelo até dizer. Chegue aqui no Brasil. O cara mal começa o fedelho. Já quer encarar o pastor. Porque prega e faz o fogo cair e já pensa que é alguma coisa. Não é porcaria nenhuma. Tu nem tirou a fralda. O cara nem tirou a fralda. Já quer encarar o pastor. Carrega o copo d'água para o teu pastor. Cadê os jovens que eu trouxe aqui? Fica de pé. Eu quero só os jovens que eu trouxe. Os que estão aí. Fica de pé os jovens. Fica de pé os jovens. Eu quero receber notícia. De que você levou água para o teu pastor. Que você abriu a porta do carro para o teu pastor e para a mulher dele. De que você comprou uma meia para dar para o teu pastor. Porque você não pode comprar uma coisa melhor. Eu quero ouvir notícia de vocês. Porque quem vocês honrarem. Te preparem. Que é Deus que vai te honrar. Pode se assentar. Esse aí fez o mesmo seminário do Silas. Frequentou a mesma escola. Servi. Eu uma vez vi o Mike Murdoch. Num congresso fogo para o Brasil. E quem é que estava carregando a mala de Mike Murdoch. Aqui no congresso. Quem? Neto de Morre Cerulo. Neto. Você sabe quem é Morre Cerulo? É o ministério mais rico da América. Tem patrimônio superior a um bilhão de dólares. O neto dele carregando a mala de Mike Murdoch. E não sentou na mesa que eu estava com os pastores. Sentou na outra mesa. É isso que a gente tem que ensinar. Ensinar a servir. E fazer com alegria. E fazer com prazer. E fazer como se fosse para Deus. Está aqui Eliseu. Servi a Elias. A quem nós estamos servindo? Eu estou tendo a honra. Eu estou tendo o privilégio de servir a vocês aqui nessa escola. Essa honra Deus está me dando de servir vocês aqui. É uma honra que Deus está me dando. Agora sabe qual é o resultado? Para eu encerrar aqui. Resultado. Meu filho. Nossa vida. É. De semeadura para colheitas. É resultado meu irmão. O que você está plantando no teu ministério. Fica tranquilinho que vai colher. Tá. Pode ficar atrás. De visãozinha. Pode esperar que vai ter alguém que vai te dividir também. Fica frio. Tá. Não fica nervoso não. A igreja que você dividiu. Vai vir outra e vai te dar uma pernada também. Tem. É isso aí né. Não abre teu olho não. Resultado. Olha o resultado na vida de Eliseu. Primeiro. Uma herança ministerial. Quem é o sucessor de Elias? Quem? Eliseu irmão. Herança ministerial. Resultado. Ele recebe uma herança ministerial. Sabe o que eu dizia para o meu sogro? Meu sogro sempre foi um homem muito controlado com finanças. Muito. Ele vem de um tempo muito difícil. Com muita coisa ruim. Com muita dificuldade. A pessoa que passa com muita dificuldade não desperdiça nada. E é tremendamente descontrolado com dinheiro. Eu brincava com ele. Quando eu queria alguma coisa na igreja. Ele dizia. Não. Pastor. A igreja tem dinheiro. Vamos fazer não. Aí eu. Tinha muita intimidade com ele. Com raiva. Dizia assim. Não tem problema não. Junta bastante dinheiro. Porque quem vai gastar vai ser eu. Está aqui os filhos dele. Aqui sabe que eu dizia isso para ele. Está aqui a filha dele. Que é a minha esposa. Eu dizia. Junta bastante dinheiro. Porque eu vou gastar essa grana toda. E como eu falei. Deus fez. Assumir uma igreja sem um tostão de dívida. Com grana aplicada em CDB. BereBB. RedDB. Sei lá do quê. Enxutinha com tudo. Eu falei. Oh grande. É o mistério. Era essa ministerial. Trinta anos servindo um pastor. Na televisão. Pregando no mundo. E meu nome aí. A gente não é nada. Quem dá é Deus. E é Deus que dá. É Deus que tira. Eu não tenho nada porque eu sou. Mas pregando no Brasil. Pregando em conferências. Fazendo eventos grandes. E servindo um pastor. Submissão pastor. Abre tua igreja. Abre tua igreja. Tu tem que abrir tua igreja. Fica aquele negócio de sogro. E Deus dizendo assim. Fica quieto aí. Você está na escola. Fica quieto aí. Fica quieto aí. Fica quieto aí. Aí você recebe uma herança ministerial. A igreja pacífica. Ninguém brigou. Ninguém brigou. Está aqui os pastores da minha igreja. Estão aqui. Ninguém brigou para disputar nada comigo. E pelo contrário. Um lá se levanta e diz assim. Pastor. Vamos parar com esse negócio aqui. Quem vai ser pastor. Aqui só tem uma história. Se você não quiser ser pastor sobre nós. Nós vamos ver quem vai ser. Mas se você quer ser o pastor. Acabou a história aqui. Porque ninguém vai disputar nada contigo. Você recebe uma herança daquilo que você produziu. Dois. Resultado. Ministério. Ministério próprio. No início. Eliseu. Servia a Elias. Mas depois ele passou a ter o seu ministério próprio. E você tem que entender esse tempo de Deus. Tem a hora de estar submisso. Tem a hora de estar de baixa autoridade. Tem a hora de servir. E vai chegar a tua vez. Agora uma coisa espetacular. A quem Eliseu serviu? A quem? Elias. Ele serviu a um. Não é? Concorda? Correto? Perfeito? Sim ou não? Sim. Elias. Eliseu servia a? Elias. Você lembra da história. Do machado que ele fez flutuar? Em 2º reis 6. Não precisa abrir para ali não. Eu vou te contar aqui. Sabe qual é a história? É que os camaradas que serviam a Eliseu. Eram tantos. Que a coisa estava apertada. Tinha que aumentar. E aí um deles. Está lá no versículo 3. Eliseu. Por favor. Você não quer acompanhar os teus. Plural. Servos. Eliseu serviu a um. E depois teve uma multidão de homens de Deus para servir a Eliseu. Era tanta gente que o lugar que eles estavam era apertado e teve que ampliar. Você serve alguém e daqui a pouco Deus coloca um monte de gente para te servir. Eu servi um pastor. 30 anos. Um pastor. Eu servi um pastor. A minha igreja hoje tem 100, quase 150 pastores para me servir. 20 mil pessoas para me servir. Eu servi um homem durante 30 anos. Você tem que entender isso. Vai ter gente para te servir. E em último lugar para a gente encerrar. Guarda. Resultado. Do chamado. Uma herança ministerial. Ministério próprio. Gente para te servir. E profético para a sua vida. Abra aí a sua mão. Que eu quero deixar uma palavra profética. Abre aí. Para receber é assim. Ninguém recebe nada assim. É assim. Eu quero ser profeta para o seu ministério. Eu quero ser profeta para o seu ministério. Se você tiver as marcas do chamado. Se você obedecer os critérios do chamado. Te prepare. Vem uma unção especial de Deus sobre a sua vida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Sobre eles eu. Porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Irmãos. Eu não quero que a geração que venha depois de mim seja menor. Eu quero ver uma geração cheia do Espírito Santo. Uma geração que faça muito mais do que a nossa geração. Oh querido. Sou profeta de Deus para a tua vida. Te prepare. Deus tem uma unção especial para a tua vida. E para o teu ministério. Deus tem coisas com você. Deus tem coisas com você. Fique na vontade de Deus. Fique na presença de Deus. Fique na vocação. Que Deus te chamou. E te prepare. Coisas grandes vão acontecer. Coisas maravilhosas vão acontecer. Você não precisa ter inveja da unção de ninguém. Você não precisa ter inveja da unção de ninguém. Eliseu não teve inveja. Ele só disse. Olha. Eu estou debaixo da tua autoridade. Então. Me dá aí. Me dá aí a porção dobrada do teu Espírito. Aquilo que eu vi Deus operar na sua vida. Eu quero ver muito mais na minha vida. Você pode falar isso. Você está debaixo de uma autoridade. Eu quero a sua autoridade. Me abençoa aqui pastor. Põe a mão na minha cabeça aqui. Transfere para mim uma benção. Oh querido. Há uma unção de Deus aqui nesse lugar. Há uma unção de Deus para a tua vida. Há algo de especial. Que Deus quer fazer. Em você. E através de você. Eu tenho uma expectativa no meu coração. Não é uma intuição. Ou uma achologia. Mas eu tenho. Um testemunho do Espírito Santo. Que nessa reta final. Deus vai levantar ministérios. Poderosíssimos. Deus vai levantar homens empresários. Na sua unção de rei. Poderosíssimo. Deus vai fazer coisas tremendas meu irmão. Não precisa ter inveja de ninguém. Não precisa ficar com um olho grande no outro. Vai chegar a tua vez. Vai chegar a tua hora. E para alguns aqui já chegou. Então toca a vida. Vamos para frente meu irmão. Deus tem coisas para você. Deus vai fazer coisas para você. Há coisas para a tua vida meu irmão. Você não veio aqui à toa. Você não está me assistindo à toa. Há uma unção especial de Deus para você. É você o chamado. É você o chamado. Dá para você dizer para três ou quatro. É você o chamado. É você. Deus tem chamado você. Diga, 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 diga. Deus tem chamado você. Olha no olho do camarada aí. Fala para ele aí. Fala para ela aí. Deus tem chamado você. Deus tem chamado vocês. Deus tem chamado você. Não desiste da tua chamada não. Porque é o Deus que te chamou. É o Deus que te garante. Aleluia. Deus está falando com os obreiros aqui. Não fica olhando para esse teu momento, não. Não fica olhando para essa hora, não. Deus vai tratar com você. Deus vai tratar com você aqui nesses dias. Porque Deus tem coisas grandes para você. Permaneça dentro da visão que Deus deu. Permaneça onde Deus quer que você permaneça. Ou saia de onde quer que Deus quer te tirar. Ou vá para onde Deus quer que você vá. Porque Deus tem compromisso com aquilo que ele chama. Deus tem compromisso com aquilo que ele fala. E se você obedecer a voz de Deus, há uma unção que vai te acompanhar. Nenhuma arma forjada vai prevalecer contra você. Ninguém vai impedir a vocação de Deus. Ninguém vai roubar o teu ministério. Ninguém vai prosse organizar com aquilo que ele fala. Todos de pé. Ah se meu povo me escutasse e me servisse com integridade. Eu abriria a janela do céu e lhe daria o brigo mais fino Ah, se meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo Com o mel puro do rosa os sustentaria A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta vazia Se eu morrar e bem dizer ao meu Senhor Quando eu descer Eu converei o melhor dessa terra A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta vazia Se eu morrar e bem dizer ao meu Senhor Eu converei o melhor dessa terra Oh, aleluia, aleluia, aleluia Oh, aleluia Eu quero fazer uma oração aqui essa noite Para a gente encerrar Eu não ia fazer oração nenhuma A não ser para despedir vocês para ir embora Mas quando eu estava terminando essa ministração aqui O Espírito Santo falou ao meu coração Eu quero fazer uma oração especial Tem ministros do Evangelho aqui Que tem dúvidas Duvidas O que é que Deus quer Da minha vida Geograficamente E posicionalmente Qual é a posição? Qual é o lugar? Pastor E Deus faz assim De vez em quando Ele não deixa Nada Não fala nada Não diz nada Até para você depender dEle É um processo de Deus Mas você está precisando de uma direção certa Você não pode errar na sua decisão Você está num vale de decisão Eu quando voltar para a minha cidade Eu preciso tomar uma decisão Eu queria orar por você Para o Espírito Santo te revelar Para você não ser precipitado Para você não tomar a decisão errada E para que você esteja Dentro da visão Que Deus quer que você esteja Isso não é vergonha Se tem aqui Algum pastor Pastor Eu tenho que tomar a decisão Ministerial Do meu ministério Na minha volta Eu preciso que me ajude em oração Eu queria que você viesse até aqui a frente Eu vou te ajudar em oração Se na vida não tem direção Se na vida não tem direção Eu sei que existe alguém que me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Se uma porta se fecha aqui Se uma porta se fecha aqui Eu preciso aprender Eu preciso aprender mais de Deus Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não manto sozinho Não estou sozinho Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim A sombra das duas asais Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não amo você Eu estou sozinho Você Deus Cuida-te Eu queria dar uma palavra pra você que tá aqui na frente A primeira Você não vai ficar perdido A segunda Deus tem propósito pra sua vida A terceira Aquieta-te Calma Nem tudo é na hora que a gente quer Nem tudo é como a gente quer Quinto Entenda o propósito de Deus pra sua vida Tenha paz no seu coração pra tomar a decisão Nada de precipitação Nada de baixo de confusão E eu creio que o Espírito Santo Nesses dias aqui Através da palavra Que vai ser ministrada Deus vai te dar uma direção Aqui até o final Que vai ser ministrado aqui Até o final Eu vou te abençoar Se tem um reino Que tem vaga É esse que você pertence A vaga Pra chamados Agora veja a sua chamada Não queira um lugar Que Deus não quer que você esteja Não queira uma posição Que Deus não quer que você esteja Se você tem um são De sacerdote Ok Então fique na unção de sacerdote Você tem um são de rei É pra bancar sacerdote Então fique nessa unção Peça a Deus pra te dar ideias Peça a Deus pra te dar Planos e projetos Pra você sustentar Muitos ministérios Faça isso Estende a mão em direção A eles aqui Oh meu Deus Oh meu Deus Aqui estão ministros Aqui tem gente vocacionada Aqui tem gente Querendo desanimar Aqui tem gente Ansiosa demais Deus está demorando Deus está demorando Deus não está demorando O relógio da providência divina Não anda atrasado Nem adiantado Deus sempre chega na hora certa Senhor dá o entendimento Dá a revelação Dá a direção Mostra a teus filhos A tua vontade Dá sinais Mostra Tu és o Deus que fala Tu és o Deus que dirige Tu não és Deus de confusão Nós abençoamos a sua vida Nós abençoamos o seu ministério E nesses dias Cremos na autoridade do nome de Jesus Que o Espírito Santo vai te revelar Vai te dar a direção E na hora certa As coisas vão acontecer Nós te abençoamos E declaramos que há um lugar Há um lugar que Deus quer te usar Há um lugar que Deus vai te usar Eu declaro para a tua vida a bênção No nome de Jesus Amém E amém Aí mesmo Aí mesmo Aí mesmo